Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da paraxá Berrukotai, que se encontra no Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 26, verso 3 ao capítulo 27, verso 34. E o nome desta paraxá Berrukotai se extrai da leitura do capítulo 26, verso 3, cujo texto em hebraico assim dispõe. Imbêrukotai telehu ve'et mitzvotav tishmiru va'asitem otan. Tradução. Se vocês andarem de acordo com as minhas leis e guardarem os meus mandamentos praticando-os. Então, esta paraxá começa justamente com uma oração, uma frase com o termo condicional. O Eterno fala, se vocês andarem de acordo com as minhas leis. E esta expressão, de acordo com as minhas leis, é justamente Berrukotai. Berrukotai significa, de acordo com as minhas leis, de acordo com os meus regulamentos. E o Eterno, nesta paraxá, ele faz esta condição, se vocês andarem de acordo com as minhas leis, pois o Eterno estabelecerá uma série de bênçãos, caso o povo de Israel obedeça a Torá, e o Eterno fixará uma série de maldições, caso o povo desobedeça as mitzvot, aos mandamentos insculpidos na Torá. Imbêrukotai, ou seja, se vocês seguirem as minhas leis, O comentarista Rashid explica que isto significa que é preciso labutar no estudo da Torá. Ou seja, nós devemos nos esforçarmos para cumprirmos a vontade do Eterno estabelecida em sua Torá. E a palavra hebraica Im, que significa se, ou seja, se vocês andarem de acordo com as minhas leis, a palavra se, ela estabelece uma interdependência entre a conduta do homem e o seu destino. Deve-se estudar e cumprir os mandamentos da Torá com toda a nossa energia existencial. Segundo o pensamento racídico, se uma pessoa emerge totalmente dentro da observância de uma mitzvah, de um mandamento, a pessoa e o mandamento deixam de ser duas entidades separadas e tornam-se uma só. Isto é muito importante. Quando nós praticamos um mandamento da Torá, é como se o mandamento, ele ficasse entranhado dentro de nós e nós formamos uma entidade una e indivisível. O ser humano e a Torá tornam-se um. Nós devemos nos esforçar para cumprir os mandamentos da melhor e da mais perfeita maneira. Explicou Bal Shem Tov o seguinte, abrem-se aspas, Esta frase de Bal Shem Tov, ela é fantástica, porque não adianta a pessoa formalmente cumprir muitos e muitos mandamentos se ela está cumprindo de uma maneira errada ou com espírito também errado. Há pessoas que formalmente cumprem os mandamentos da Torá, mas na verdade estão cumprindo ou por vaidade, com orgulho, com soberba. Ou seja, a pessoa realiza a mitzvah, o mandamento, mas o coração desta pessoa está repleto de maldade, de rapina. Então Bal Shem Tov, um grande rabino racídico, ele ensinou com toda propriedade e com todo acerto que não importa a quantidade de mandamentos que você cumpre, mas sim como você cumpre e em qual espírito você está praticando aquele determinado mandamento. É aquilo que Yeshua ensinou com outras palavras, que importa adorar ao Eterno e, obviamente, cumprir os mandamentos, em espírito e em verdade. Se você não estiver cumprindo o mandamento de forma espiritual e verdadeira, isso de nada vale. Vejam, há pessoas que se orgulham de cumprir muitos mandamentos em relação a indivíduos que cumprem poucos mandamentos. Porém, aqueles que cumprem poucos mandamentos poderão superar em justiça aqueles que cumprem muitos mandamentos. Não adianta cumprir formalmente muitos mandamentos, mas ter um coração eivado de maldade. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço judeus messiânicos que se orgulham de usar Tzitzit, orgulham-se de guardar o Shabat e as demais festas israelitas. Estas pessoas, com orgulho, dizem que cumprem muitos mandamentos da Torá. E tais pessoas vivem falando mal, por exemplo, dos cristãos, externando arrogância, vaidade e torpeza no coração. Por outro lado, eu conheço cristãos que cumprem poucos mandamentos da Torá. Todavia, cumprem mandamentos de extrema relevância. Por exemplo, retiram mendigos das ruas, dão abrigo a crianças órfãs, alimentam os famintos, etc. Então, estes cristãos exalam o verdadeiro amor e, em verdade, cumprem mais a Torá do que certos judeus messiânicos. Voltando ao que ensinou Baal Shem Tov, não importa a quantidade de mandamentos, mas sim a qualidade dos mandamentos que são praticados. Então, neste exemplo que eu dei, não adianta nada alguém falar que cumpre a Torá. Muitos dizem, eu cumpro a Torá porque eu uso o Tzitzit, eu guardo o Shabat, eu pratico as festas israelitas. E essas pessoas praticam muitos mandamentos, mas, às vezes, essas pessoas têm um coração mau, um coração torpe, um coração arrogante. Por outro lado, há pessoas que eu conheço, por exemplo, alguns cristãos, que praticam poucos mandamentos da Torá, mas praticam mandamentos de suma importância. Retiram mendigos das ruas, levam crianças órfãs para orfanatos, alimentam famintos. Ou seja, realmente externam e exalam o amor ao próximo. E exalar o amor ao próximo é mitzvah, é mandamento extremamente relevante. Então, quem está retirando mendigos das ruas, com certeza está cumprindo mais a Torá do que a pessoa que usa o Tzitzit. Ora, usar Tzitzit, por simplesmente usar, é meramente um adorno. Colocar um Kippah na cabeça também é um adorno. Agora, outra coisa é realmente cumprir mitzvot, mandamentos que possuem alto teor axiológico, alto teor valorativo, como, por exemplo, amar o próximo. Eu sempre digo, você fazer mudanças externas, Essas mudanças externas são fáceis. É muito fácil usar Kippah, usar Tzitzit. É muito fácil você ficar em casa descansando no Shabat. Agora, muito mais difícil é você realmente externar e praticar o amor para com o próximo. Então, voltando àquela profunda frase, o profundo ensino do Rabino Rassid de Kubal Shemtov. De nada adianta cumprir muitos mandamentos se você não está cumprindo com qualidade, se você não está cumprindo o que é mais importante, se você está cumprindo de forma realmente espiritual. Vejam, existem pessoas que não cumprem muitos mandamentos, mas conseguem se destacar por cumprir com alta qualidade certos mandamentos. E eu pergunto, quem disse que a Torá é tudo ou nada? Ou seja, que somente são justos aqueles que cumprem tudo da Torá. Há pessoas que pensam de forma equivocada que os justos são aqueles que cumprem toda a Torá. Mas, na verdade, ninguém consegue cumprir tudo. Pois, se alguém cumprisse tudo, tudo, esta pessoa seria perfeita. E é óbvio que todos nós somos imperfeitos. Então, a Torá, por mais que possua diversos mandamentos, ela não é tudo ou nada. Ou seja, ou você cumpre tudo ou você não cumpre nada. Não é assim. Você pode cumprir a Torá buscando cumpri-la o máximo possível. E sobre isso, o famoso Rabino Yosef Albo, que viveu na Espanha no século XIV, ele escreveu um livro chamado Sefer Ha'i Karim, o livro dos princípios. E o Rabino Yosef Albo, ele disse que o Eterno quis aumentar os méritos de Israel e, por isso, aumentou o número de mandamentos. Prossegue o Rabino Albo dizendo, Sabendo o Eterno que o ser humano não consegue cumprir tudo, então, em sua misericórdia, o Eterno multiplicou o número de mandamentos para que os hebreus pudessem se especializar no cumprimento de mandamentos que estivessem mais próximos de sua vocação pessoal. Isto não significa que uma pessoa cumpre um mandamento e rejeita outros. Não é isto, mas isto significa que uma pessoa poderá dedicar-se com mais profundidade a determinados mandamentos que garantirão o seu lugar no mundo vindouro. Isto é muito importante frisar. Ou seja, nós devemos tentar cumprir a Torá o máximo possível. Mas já que muitas vezes nós não... Mas já que a pessoa não consegue cumprir tudo, a pessoa deve cumprir o máximo. E a pessoa deve se especializar e cumprir com mais perfeição mandamentos que estejam mais aptos de acordo com a sua vocação. Vou dar um exemplo. Há pessoas que têm um dom para lidar com crianças. Então, eu conheço uma irmã que ela... Eu até ajudo financeiramente. Ela possui um orfanato e ela pega crianças órfãs e cuida destas crianças. Então, ela tem um dom especial para com crianças. Ela se dedica a mitzvah, a este mandamento, com grande esmero, com grande zelo. Mas há pessoas que têm, por exemplo, um dom maior em relação aos idosos. Então, essa pessoa vai cumprir o mandamento especializando-se no atendimento a idosos. Há pessoas, por exemplo, que não têm o dom de lidar com crianças nem de lidar com idosos. Mas a pessoa tem uma boa condição financeira. Então, essa pessoa pode ajudar financeiramente o orfanato. Ela pode contribuir financeiramente com o asilo. Ou seja, cada pessoa vai fazer, vai cumprir a mitzvah, o mandamento, da melhor forma possível, de acordo com a sua condição. Por exemplo, você pode não ir à África. Mas você pode ajudar financeiramente pessoas que desenvolvam projetos na África. Então, por mais que você não esteja lá, você pode contribuir de alguma forma. Ou seja, cada pessoa vai se especializar numa mitzvah, num mandamento que seja mais compatível com a sua vocação, mais compatível com o seu perfil. Se você, por exemplo, tem o dom de ensinar a Torá, você pode cumprir com esmero, com qualidade, este dom que o Eterno lhe deu. Então, cada pessoa vai cumprir da melhor maneira possível a Torá, ainda que não consiga ter uma excelência em todos os aspectos. Pois cada pessoa tem uma vocação específica para algo. E é por isso que a nossa jornada na Teshuvah é assim. O recém-convertido começa cumprindo poucos mandamentos. Quando alguém vem fazer Teshuvah conosco, geralmente sempre é assim. A pessoa começa cumprindo poucos mandamentos e, gradativamente, a pessoa vai aumentando o cumprimento dos mandamentos, tanto em quantidade, como também, principalmente, em qualidade. Pois não adianta a quantidade sem a qualidade. Vejam, quando alguém vem fazer Teshuvah conosco, não adianta nada eu dar uma lista de centenas e centenas de mandamentos. Não adianta. Ninguém, do dia para a noite, vai cumprir cem, duzentos, trezentos, quatrocentos mandamentos e assim por diante, até chegar aos seiscentos e treze. Estou falando seiscentos e treze, mas nós sabemos que muitos dos seiscentos e treze mandamentos, Mitzvot, não são aplicados hoje em dia, pois se destinam ao tempo. São regras destinadas ao templo, outras destinadas ao sacerdócio, etc. Mas, não adianta nada, do dia para a noite, empurrar centenas de mandamentos, pois ninguém conseguirá, do dia para a noite, cumprir tudo isso. Então, a pessoa vai cumprindo gradativamente e, gradativamente, aumenta-se a quantidade de Mitzvot, de mandamentos, e a pessoa também vai aumentando a qualidade. Vejam, Berruquotai, ou seja, de acordo com as minhas leis, é um nome apropriadíssimo para esta última paraxá. Nós estamos estudando agora a última paraxá do Sefer Vaikra, do livro de Levítico. E este livro é um livro que enfatiza o cumprimento das Mitzvot, dos mandamentos da Torá, mais do que qualquer outro livro. O livro de Vaikra, de Levítico, é o livro que mais enfatiza o cumprimento dos mandamentos da Torá. Pois o tema central do livro de Vaikra, de Levítico, o tema central é a Kedushah, é a Santidade. E é por isso que Vaikra, Levítico, contém mais leis do que os outros livros da Torá. E nesta paraxá, nós vemos que o Eterno estabeleceu a sua Torá, e o Eterno vai fazer uma série de advertências para aqueles que obedecem às suas leis e uma série de advertências para os desobedientes. O Eterno fala nesta paraxá que se você tiver uma conduta de acordo com as suas leis, você será abençoado. E se, por outro lado, você descumprir a Torá, você será amaldiçoado. Ou seja, você pode ser abençoado ou amaldiçoado. E isto depende de você. Depende de sua obediência ou de sua rebeldia. A escolha é sua. Você decide. E retornando a paraxá, o Eterno prometeu inúmeras bênçãos àqueles que obedecessem à Torá. E estas bênçãos estão em Vaikra, Levítico, 26, versos 3 a 13. O Eterno prometeu prosperidade na colheita. E esta promessa nós podemos aplicar nos dias de hoje. O Eterno prometeu no passado prosperidade na colheita porque a sociedade era agrícola. Nos dias de hoje nós podemos interpretar isto como uma prosperidade no campo material. Tal como o Eterno falou que os jaelitas teriam colheitas fartas, eles seriam prósperos materialmente. Hoje nós podemos, com o trabalho, com o estudo, ter uma prosperidade material. Não esta prosperidade ensinada por algumas igrejas neopentencostais que afirmam incorretamente que todo mundo vai ser rico. Não. Mas prosperidade material significa não necessariamente que seremos ricos, mas sim que o Eterno nos dará o suficiente para nós vivermos aqui na Terra. Ou seja, o Eterno vai nos dar condições para nós trabalharmos e termos o suficiente para termos uma vida digna. Então, caso nós venhamos a obedecer a vontade do Eterno consignada em sua Torá a uma promessa de prosperidade na colheita e hoje nós podemos interpretar isto como uma prosperidade no campo material. Repito, não tem nada a ver com essa prosperidade evangélica que ensina o culto ao dinheiro, que ensina incorretamente a pessoa supervalorizar o dinheiro. A prosperidade da qual eu falo é outra. Significa termos o suficiente para conseguirmos ter uma existência digna. O Eterno falou que se o seu povo o obedecesse, nós, os israelitas, iríamos dormir sem preocupação com os inimigos. O Eterno ainda fala, nesta paraxá, que cinco israelitas perseguiriam uma centena de seus inimigos. O Eterno fala também de uma multiplicação dos israelitas, caso o povo de Israel o obedecesse, haveria uma multiplicação de israelitas na face da terra. Isto realmente ocorreu a israelitas nos quatro cantos do mundo. Eu já viajei para muitos países e é impressionante que nos lugares mais inóspitos sempre existe uma comunidade judaica. E há, inclusive, estudos apontando que grande parte da população brasileira é composta por descendentes de judeus. Judeus que foram perseguidos na Inquisição Espanhola e na Inquisição Portuguesa e terminaram vindo para o Brasil. O Eterno ainda prometeu fartura de comida, prometeu que o seu povo andaria de cabeça erguida e que ele manteria a sua aliança e andaria no meio do povo de Israel e o Eterno seria o seu Elohim. Vejam, o Eterno mencionou uma série de recompensas físicas, materiais, para o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos da Torá. São várias promessas no campo material. Prosperidade, descanso dos inimigos, colheita farta, comida abundante, multiplicação dos israelitas, etc, etc. E é uma discussão entre os rabinos no seguinte sentido. Por que o Eterno apenas prometeu recompensas materiais? Por que o Eterno não prometeu recompensas espirituais? Repito, a Parashah fala apenas de recompensas materiais e não de recompensas no campo espiritual. Por que? Bem, existem várias explicações diferentes e eu vou dar as várias opiniões sobre o assunto e você pode escolher aquela que você entende mais correta. A primeira opinião sobre o motivo das recompensas serem materiais e não espirituais, a primeira opinião é de Ibn Ezra. E ele diz, como uma pessoa não pode compreender as recompensas espirituais, a Torá não as especificou. Bem, esta é a opinião de Ibn Ezra. Por sua vez, Yehudah HaLevi, na famosa obra Kuzari, ele diz o seguinte, A Torá especifica recompensas para o cético, que nega que tudo é orquestrado por Elohim. Para convencer o cético, provas físicas, provas materiais, são mais efetivas. Outra opinião, Sadia Gaon escreveu, Antes de a Torá ser dada, os hebreus eram idólatras e acreditavam que suas necessidades físicas seriam supridas por seus ídolos. Foi preciso explicar como as necessidades físicas seriam supridas. Então, essas são várias opiniões dos rabinos e também a opinião consignada no Talmud, em Avodazará 3b, que diz, Da mesma maneira que os peixes morrem assim que chegam à terra seca, assim também o homem morre ao se separar da Torá e das mitzvot. Vejam, agora eu vou dar a minha opinião. Minha opinião é a seguinte. Quando uma pessoa dedica-se totalmente ao Eterno, esta pessoa termina acabando a dicotomia entre a sua vida física e a vida espiritual. Os nossos atos no mundo físico devem ser praticados como sendo o nosso estilo de vida da Torá. Nossas vidas, material e espiritual, devem estar entrelaçadas, devem formar uma unidade inseparável. O suprimento de nossas necessidades físicas pelo Eterno devem apontar para a provisão que o Eterno nos dará no mundo vindouro. Quando eu sou abençoado aqui na Terra, eu sei que bênçãos maiores virão no reino de Elohim. Então, resumindo a minha concepção, não existe diferença entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando eu cumpro a Torá, o Eterno me abençoa aqui na Terra. E esta bênção aqui na Terra, ela aponta para bênçãos maiores que eu irei receber no mundo vindouro, que eu receberei no futuro. Porque as recompensas espirituais que me aguardam, que aguardam você no futuro, no reinado do Mashiach, elas serão recompensas muito maiores do que as recompensas físicas, do que as recompensas terrenas. Mas as recompensas aqui na Terra, elas apontam para coisas melhores, para coisas superiores que nós iremos receber no futuro. Mas já que nós vivemos hoje aqui na Terra e o Eterno se importa conosco, o Eterno, ele nos abençoa aqui na Terra. Vejam, a Parashah prossegue dizendo o seguinte, que caso o povo desrespeitasse a Torá, transgredindo as mitzvot, os mandamentos, então sobreviriam uma série de maldições ao povo de Israel. Isto você pode ler em Vaicrá, Levítico 26, versos 14 a 38. E eis o rol de maldições no caso de desobediência. Bem, diz a Torá que o Eterno colocaria doenças. Então vejam, a desobediência a Torá faz com que o Eterno comece a punir as pessoas com doenças. Vejam, existem doenças que são naturais. Se o dia estiver muito frio e eu sair com uma roupa, com uma camiseta na rua, obviamente eu posso ficar gripado. Esta gripe é uma gripe de origem natural. Então vejam, existem doenças naturais, mas também existem doenças impostas pelo Eterno. E o Eterno pune pessoas com doenças em razão da transgressão da Torá. Isso está escrito. E nós sabemos, eu já tratei isso em outras parashot, existem doenças que são impostas por Shedim, por demônios, mas até mesmo, até mesmo doenças colocadas por Shedim, por demônios, estas doenças, elas somente existem com permissão do Eterno para o Shedim, para os demônios afligirem pessoas com doenças. isso tem que haver uma permissão do Eterno, porque o Eterno é soberano. Então, sanções, punições pela desobediência à Torá. Um, o Eterno falou que colocaria doenças. Dois, o Eterno disse que os inimigos iriam subjugar Israel. E diz ainda que a espada recairia sobre Israel como punição pela violação da aliança. Esta profecia de Israel ser subjugado pelos seus inimigos e a espada recair sobre Israel, ou seja, o extermínio de Israelitas, esta profecia se cumpriu diversas vezes. por exemplo, o reino do norte, Israel, ele desobedeceu à Torá e ele foi levado ao cativeiro assírio no ano 722 antes de Yeshua. E o cativeiro assírio foi uma punição pela transgressão à Torá. por sua vez, o reino do sul, o reino de Yerudá, de Judá, ele transgrediu à Torá e por isso ele foi levado ao cativeiro babilônico no ano 586 antes de Yeshua. O nosso povo desobedeceu à Torá e houve a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Yeshua. houve o massacre de judeus pelos romanos na revolta de Bar Corba no ano 135 depois de Yeshua. Nosso povo sofreu muito com as cruzadas cristãs, o nosso povo sofreu com o holocausto nazista que levou o extermínio de 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus foram mortos no holocausto nazista e o eterno diz que todo o extermínio toda espada toda é todo o massacre de judeus este massacre ele ocorre em razão do nosso povo desobedecer à Torá então é muito triste pois quando o povo de Jael desobedece à Torá existem punições severas e uma destas punições é o extermínio a espada recaindo sobre Jael uma curiosidade é a certo certo rabino ortodoxo ele passou a crer em Yeshua a Mashiach mediante o seguinte raciocínio ele pensou o seguinte o reino do sul e Herudá Judá descumpriu a Torá e foi punido no cativeiro babilônico por setenta anos então houve o arrependimento e depois de setenta anos o povo saiu do cativeiro babilônico e esse rabino ortodoxo pensou o seguinte vejam Herudá Judá cometeu pecados e foi punido por setenta anos no cativeiro babilônico então qual foi o pecado cometido que levou a destruição do templo no ano setenta depois de Yeshua e o templo está destruído até hoje ou seja por que o templo permanece destruído por quase dois mil anos em outras palavras o que o povo fez de tão grave que levou a destruição do templo por dois mil anos o povo pecou e foi levado ao cativeiro babilônico por setenta anos qual foi o pecado gravíssimo que levou a destruição do templo que persiste por dois mil anos qual foi o pecado gravíssimo antes do ano setenta esse rabino ortodoxo percebeu que o que o povo fez antes do ano setenta depois de Yeshua o que o povo fez gravíssimo foi justamente rejeitar Yeshua Hamashiach e pelo fato do nosso povo rejeitar Yeshua o eterno puniu o nosso povo com a destruição do templo no ano setenta esse fato é tão certo que até o historiador Flávio José ele fala que o o templo foi destruído pela morte de Yaakov Hatzadik Yaakov Hatzadik é conhecido em português como Tiago o Justo que foi o irmão de Yeshua a epístola de Tiago e Yaakov foi escrita por ele e ele foi o líder dos Nazarenos há registros históricos que o líder dos Nazarenos dos Netsarim não foi Kefah não foi Pedro mas sim Yaakov Tiago Yaakov Hatzadik Tiago o Justo então o templo foi destruído em razão da morte dele mas na verdade Flávio José falou que foi em razão da morte dele mas é óbvio que na verdade foi em razão da morte do próprio Mashiach Yeshua prosseguindo o Eterno fala que a desobediência a Torá levaria a outras sanções a terra ficaria infértil o Eterno castigaria o povo sete vezes mais haveria escassez de alimentos ou seja fome o Eterno disse o seguinte que os israelitas os hebreus iriam comer a carne dos seus próprios filhos e de suas próprias filhas e isto aconteceu essa profecia foi cumprida durante o cerco de Jerusalém de Jerusalém pelos Babilônios Jerusalém e Jerusalém ficou cercada houve uma grande fome e as escrituras dizem que israelitas matavam hebreus matavam os seus próprios filhos e comiam a carne dos seus próprios filhos para saciar a fome e aí quando o filho morria de fome eles faziam um churrasco churrasco é minha expressão minha mas faziam um churrasco comiam o próprio filho ou seja comiam o próprio filho então isso o Eterno falou e terminou realmente acontecendo hebreus comendo carne humana dos seus próprios filhos e suas próprias filhas o Eterno falou da destruição das cidades de Israel isso aconteceu várias vezes e o Eterno falou que iria punir o seu povo também com a dispersão entre as nações e isto aconteceu como eu disse e Judá foi levado para o cativeiro babilônico por 70 anos e depois retornou e o nosso povo depois ele foi derrotado pelos romanos no ano 70 depois de Yeshua fomos expulsos de nossa terra e Israel somente foi refundado quase dois mil anos depois no ano de 1948 e nós sabemos que o reino do norte Efraim ele foi levado ao cativeiro assírio no ano 722 antes de Yeshua e até hoje os Efraimitas continuam dispersos entre as nações assimilados entre os gentios o reino do norte aparentemente está perdido são as chamadas tribos perdidas de Israel mas nós sabemos que elas não estão perdidas podem estar perdidas para o homem mas o eterno sabe onde está exatamente cada tribo de Israel cada Efraimita e depois o eterno enumerar todas estas maldições nos versos 39 a 45 o eterno falou que o seu povo ele estaria na terra de seus inimigos ou seja Israel estaria disperso entre as nações e os israelitas iriam isso está na Torá os israelitas iriam confessar os pecados dos seus antepassados iriam se humilhar na presença do eterno e então o eterno iria se lembrar da aliança com Avraham Itzhak e Yaakov Abraão Isaac e Jacó e o eterno não rejeitaria o seu povo isto é o eterno fala que depois de sofrer todas e todas estas maldições os israelitas iriam se arrepender eles iriam se humilhar na presença do eterno e após o arrependimento após a humilhação o eterno iria se lembrar da aliança feita com os patriarcas do nosso povo e o eterno não iria rejeitar o povo de Israel ou seja o eterno iria liberar um perdão e iria reafirmar a aliança feita com os nossos patriarcas vamos analisar então este tópico ou seja israelitas se humilhando na presença do eterno vamos analisar isto à luz do talmud o talmud no tratado de sanhedrin 98a ele diz o seguinte o rabino Yeshua é desculpem o rabino Yeroshua apontou uma contradição entre os dois versículos um declara sobre o Mashiach que ele virá em nuvens celestes Daniel 7 13 enquanto o outro declara que o Mashiach será um homem pobre montado em um jumento Zechariah Zacarias 9.9 a resposta é se eles tiverem méritos o Mashiach virá nas nuvens se não se não tiverem méritos ele será um homem pobre montado em um jumento fecham-se aspas ora vou explicar esta passagem os rabinos do talmud eles ficaram perplexos pelo fato de o Tanar se referir a uma xilhar tanto vindo nas nuvens que está em Daniel 7 13 quanto vindo montado em um jumento Zechariah Zacarias 9.9 então os rabinos discutiram o seguinte como resolver esta contradição Daniel falou que o Mashiach vem nas nuvens Zechariah Zacarias disse que o Mashiach vem montado em um jumento ora ele vem nas nuvens ou ele vem montado em um jumento parece que é uma contradição como resolver esta contradição então os rabinos no talmud eles disseram o seguinte se Israel tivesse méritos ou seja se Israel cumprisse guardasse a Torá o Mashiach viria nas nuvens e se Israel não tivesse méritos ou seja se Israel não guardasse a Torá então o Mashiach viria montado em um jumento isto é o que diz o Talmud agora como interpretar o Talmud como interpretar isto em relação a as manifestações de Yeshua 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 como eu posso explicar isso posso explicar o seguinte Yeshua veio montado em um jumento pois Israel não teve méritos tanto é verdade que a grande maioria do povo rejeitou Yeshua e por que Yeshua foi rejeitado porque as obras do povo de Israel eram mais ruins isto explicou Yohanan João no capítulo primeiro do seu evangelho então o Talmud diz que se Israel não cumprisse a Torá não tivesse méritos o Mashiach viria montado em um jumento como escreveu Zerariah Zacarias capítulo 9 9.9 então se Israel não tiver méritos o Mashiach vem montado em um jumento e Yeshua veio montado em um jumento porque Israel não teve méritos tanto é que rejeitou Yeshua rejeitou Yeshua porque as suas obras eram mais explicou Yohanan João a luz que Yeshua veio ao mundo mas as trevas rejeitaram a luz rejeitaram Yeshua porque suas obras eram mais agora o Talmud ele diz o seguinte que o Mashiach ele ao mesmo tempo ele vai se manifestar em ao mesmo tempo não mas o Mashiach ele virá em nuvens como escreveu Daniel capítulo 7.13 o Mashiach virá em nuvens quando Israel tiver méritos ou seja quando Israel se arrepender dos seus pecados e começar a cumprir a Torá agora eu pergunto quando Israel terá méritos pergunto repito quando Israel terá méritos Israel terá méritos quando ele se arrepender dos seus pecados e ele reconhecer Yeshua como Mashiach e daí Yeshua vai se apresentar ele virá nas nuvens isso está em Daniel 7.13 e em Matiach Mateus 26.64 então Israel vai ter que reconhecer Yeshua como Mashiach e este arrependimento coletivo de Israel foi predito por vários profetas inclusive Yeshua disse que Israel não o veria mais até que dissesse Baruch Abab Shem Yahweh bendito é o que vem em nome de Yahweh em nome do eterno logo para Israel ter méritos e Yeshua voltar como rei dos reis nas nuvens Israel precisa se arrepender dos seus pecados e confessar que Yeshua é o Mashiach e ao fazer isso quando houver o arrependimento coletivo do povo de Israel então Yeshua irá voltar para inaugurar o reino messiânico e assim concretizará o que Shaul Paulo escreveu todo o Israel será salvo do Romaiá Romanos 11 26 conclusão Yeshua veio montado em um jumento porque Israel não teve méritos Israel o negou mas Yeshua voltará nas nuvens quando Jael tiver méritos isto é quando Jael se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Yeshua é o Mashiach esta é a interpretação que eu fiz do texto do Talmud Sanhedrin 98a que fala sobre estas duas manifestações do Mashiach o Mashiach vindo nas nuvens de acordo com Daniel 7.13 e o Mashiach vindo pobre montado em um jumento Zerariah Zacarias 9.9 existem duas manifestações diferentes do Mashiach e nós sabemos que Yeshua há de voltar para reinar como rei dos reis como senhor dos senhores mas a condição para o retorno de Yeshua é o arrependimento coletivo do povo de Jael e Jael consequentemente irá observar a Torá e também proclamar que Yeshua é o Mashiach do nosso povo vamos fazer uma tefilah uma oração eterno nós te agradecemos por esta paraxá por este estudo e que o nosso povo possa pai proclamar e confessar que Yeshua é o Mashiach esperado eterno que o senhor tenha misericórdia de todos nós que o senhor abra os olhos do nosso povo do povo de Jael para enxergar a verdade para enxergar o nosso Mashiach que é Yeshua que o nosso povo possa se arrepender de todas as transgressões da Torá nós acabamos de estudar várias maldições que recaíram sobre nós e sobre os nossos antepassados maldições que nos abateram por conta da transgressão a Torá nós te pedimos perdão ó rei dos reis ó pai celestial nós pedimos perdão pelos pecados dos nossos antepassados perdoa o nosso povo pelos pecados cometidos e que o nosso povo venha se arrepender de tudo de errado que fez e que o nosso povo venha realmente cumprir a Torá e confessar Yeshua e assim será inaugurado o reino messiânico com a vinda de Yeshua nas nuvens como isso está escrito em Daniel Daniel 7 13 e em Matiachro Mateus 26 64 e nós queremos que Yeshua há de voltar para cumprir todas as profecias que ainda precisam ser concretizadas nós te agradecemos por este estudo por este aparaxá em nome de Yeshua Amashir Amém Amém